Fala galera, mochinhos disponíveis, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e galera, hoje eu estou aqui com um bebezinho, ah não E aí, beleza? Opa, pera, 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 antes de começar o vídeo eu tenho um desafio pra vocês, tá vendo a Rafa? Ela precisa pegar o TTzinho dela Vocês tem que deixar o like antes dela chegar lá, então vê se vocês conseguem, vai Vamos Rafa, vamos, 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 vai, 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 aí Ela chegou, e aí, você conseguiu deixar o like e se inscrever? Se sim, comenta aí pra eu saber, não se esqueça de comentar ideias aí pra novos vídeos e tudo mais Agora, vamos voltar que esse vídeo tá top, galera, bora Eu sempre tô com uns bebezinhos mó chatos aqui no canal, mas acho que esse daqui é o mais divertido de todos, né gente? Não sei Eu sou tão divertido que eu tô dando um soco nessa cabeça Te joguei aqui dentro do level 1, você não viu não? Eu acabei de ver, enfim, galera, hoje eu e o bebezinho, a gente vai aprender a parkourar Bebezinho, não, calma lá, tem o nome Ai, meu Deus, então é o Bebê Rick, Bebê Rick doidão na área Bebê Rick doidão na área pra vocês, do parkour, que eu já vou começar antes que a multe, porque eu sou bom É, ó, esse daqui, galera, é o parkourar elemental Tchau, já terminei Nossa senhora, o cara... Ô, pega a cabeça Tu podia esperar Tá, tudo bem, eu vou fingir que não aconteceu nada, ó, vamos pro nível 2, leather jump É? Esse parkour aqui, a gente vai aprender a fazer parkour, a gente não vai só fazer, a gente vai aprender a fazer Beleza, muito bom, e a galera tem que deixar o like nesse vídeo? Pera, eu acho que eu fui pro nível 3 É, a galera tem que deixar o like, eu acho que eles já deixaram Se eles não deixaram, meu irmão, pô Eita, bom E aí, eu morri? Por que que eu morri? Cadê tu? Pera, cadê tu? Tu tem que dar TP em mim, cadê tu? É, por que que eu tenho que dar TP em você? Porque tu não tá comigo Ai, ai Tu não tá comigo, cadê tu? Eu tô aqui, ó Que cabeça é essa? Eu roubei Essa cabeça eu conheço, tu conhece essa cabeça? É, do creeper de lava Esse meu, como é que tu sabe? Meu Deus É porque ele é um creeper vermelho de lava, né? Só um pouco pra não saber Ai, ai, me empurrou Pera, mas só um pouquinho Por que que quando tu morre, eu morro também? Só isso que eu queria saber Então a gente tem que tomar cuidado Eu vou dar o spawn point aqui, que eu tô bugado É, então, eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô spawnando aqui, de boa Tu que não tá, tu que é um bugado Ó, vamos fazer o seguinte? O quê? Ai Vamos cada um de uma vez, aí você vai Tenta uma vez, eu tento outra Tá, beleza, eu vou começar Comecei Beleza Tá, deixa eu vir Beleza Agora é minha vez Tranquilo, hein? Bacana Minha vez, beleza? Beleza, pode ir, vai O que que tem aqui em cima? O quê? Ah, escorreguei No quiabo No quiabo, meu Deus do céu Tá, deixa eu vir E vai Calma aí, deixa eu ir agora Boa Deixa eu ver se eu consigo ir aqui Beleza Boa Beleza, ó, tô indo bem Esse mapa aqui, ele foi feito pra ensinar a gente a fazer parkour, tá ligado? Eita É, tô vendo A gente vai ter que aprender bastante, pelo jeito Realmente Que tá difícil Ah lá, ó, ó Calma aí, calma aí, calma aí Tem um quiabo ali, calma aí Vai, vai Eu confio em ti, vai, bebê Boa 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 Olha lá Eu tô indo shift Como é que eu caio ali? Boa pergunta, boa pergunta É quiabo Que você passa o quiabo ali, né? Eu não passei quiabo nenhum Sabe, ah, eu não gosto Eu, quando era pequena Eu não sabia que eu não gostava muito de quiabo Porque eu achava ele meio babinha, assim Eu gosto É, eu acho que é bom pra saúde, mas Quiabo com carne moída O que que tem que fazer aqui? Ah Pular Eu não acredito que eu vou ser perdendo Não, mas tem placa Vai lá, bebezinho Vai tu, vai Beleza Tem umas placas ali no final É pra eu ir mesmo? É Tô indo Calma lá Ah, é Vim E agora? É Agora tu Tu só passa de nível aí É Não, eu vou voltar Esse floppy Ih Tá deixando bravo, hein? Eu tô ficando Enfim Por que que você morre junto comigo? Eu não sei também Porque eu acho que esse mapa Eu acho que esse mapa aqui Ele não é muito Compatível com o multiplayer Porque, né? O que tá acontecendo? Mas enfim Será que é Pra gente Trabalhar em equipe? Ah, pode ser também É uma boa ideia Eu acho que é uma boa É uma boa Calma lá Fica aí, ó Ah, tá Vou te esperar, vai Olha lá Tá bugando Não, tá bugando Isso é tudo choro É tudo tu que não sabe fazer o negócio Não, não Você viu Você viu Pode ver Pode ver Pode ver que é bug Eu tava na escada em cima E aí do nada Eu caí lá pra baixo Sim Porque tu pulou Não, mas eu tava em cima, ó Olha lá Escorrega, tá vendo? Mas não, tu não precisa pular desse jeito Olha o que a gente vai fazer Tu vai ficar no shift Aí tu vai Ah Tu vai vir Tu vai ficar no shift Aí tu vai ficar aqui Aí tu só vai até o extremo do shift Que tu pode ir pra direita E pula, tipo Tu não precisa pular, tipo, assim Que nem um retardado, entendeu? Ah, mas é mais legal Pular que nem um retardado Assim, ó Tipo, ó Vai, ó Pular na lava Ah, eu acho que a gente não vai sair desse nível nunca Vamos sim Eu sou profissional Ah, então vai Ó, viu? Opa Olha lá, olha lá Olha lá, você derrubou eu Desculpa Afundei a empresa Calma, calma Afundou a empresa Calma, calma Vai ficar tudo bem, bebezinho Ó, ó Agora sim Pulei pra cá Tranquilaço Esses pulos aqui eu consegui Eu vou dar spawn point aqui, ó Porque eu tô aqui já Tá, eu vou Eu também Calma aí Deixa eu ativar o chat Que tava, né Você não vai dar spawn point aí na frente, não Ó, eu vou te matar Tu não fez isso Tu não fez isso Ah, é Consegui Fiquei no spawn point Ai, droga Droga, droga Ai, me matou lá, gente Ela tá na maldade comigo Nossa, mano Me matou de novo, gente Esse pulo é mó difícil É mó fácil Eu vou te ensinar Tá, agora esse aqui vai ser difícil Aí, consegui Easy peasy, moleque Peguei uma cabeçona aqui O que tem que fazer? Uou Tu não fez isso, né, velho O que eu fiz? Tu tá me fazendo morrer Tá, tu tá Eu tô Eu de olho, hein Acho que é só botar aqui Não é botar a cabecinha? Como é que faço? Eu não sei Como é que faço pra pôr o bagulho aqui? É, acho que tem que ir pro outro mapa Ah, beleza Tá, e aí Como é que faço pra ir pro outro mapa? Aí pega Tenta pular e não consegue E agora? Como é que eu faço? Mas pronto Não, agora tem que pular pra cá, ó Tá vendo? Pra cá Aí Aê, boa Sou bom Aí eu pego Boto aqui em modo de um Sai voando E vem pro level outro Aí você dá TP Ai, meu Deus do céu Olha, a gente tá muito A gente tá burlando a segra do jogo, velho Ó, game Ah, não Esse daqui, ó, dois Calma, não Aqui, ó Vamos pra cá, ó Aí a gente só clica no bagulho certo Aqui, ó Pronto Estamos no 3 já Leva o 3 Leva o 3 aqui Boa, boa, boa Tá Olha, eu vou dar esse PowerPoint É bom Ah, isso Boa, tá Ó, vamos lá então Esse daqui é o slime jumps Esse aqui é o Mano Por que que eu tinha que morrer com ele, velho? Essa regra aqui, ó Tem que ser abolida Desse bagulho Calma É bom Não é não, mano Não é bom Te mostro o espírito de equipe Aí eu vou dar esse PowerPoint aqui em cima Porque eu já consegui de primeira A outra foi troll Eu vou dar esse PowerPoint aqui também Ah, não Tô preso Pular Tadinho Deixa eu ir, deixa eu ir É assim é que se faz Aham Tô vendo Virou a bela de uma sopa de multe essa lava Vai Olha lá Olha lá Gente Deixa eu ir Calma Ah, escorregueiro Que amor Desculpa Que droga Calma Como é que foi? Como é que foi pra ele? Calma Calma Desculpa, desculpa Vai, vai tu Vai de novo Desculpa, desculpa Para de me empurrar, multe Tá, desculpa Para de me empurrar, gente Você tá me empurrando Não, você tá fundando a empresa Três vezes Tá, tá bom Desculpa Deixa eu ir agora Beleza É, beleza Aqui agora Desce o ponte Aqui, beleza Agora eu vou dar esse ponte em cima da escada Calma aí Calma aí Legal Gente Calma aí, pelo amor de Deus, né, velho Caramba Por que eu não tô pulando ali? Mano, tu não Tu vai ficar morrendo A gente não vai passar nunca Mas, é, ó Eu pulo, ó E não pula Olha lá, tá vendo? Não, mas a gente não pode pular Quando tu chega Eu tenho que pular depois Tipo, tu tem que dar um pulo Mano, mano Você que tá morrendo, multe A culpa é sua Boa, boa Calma, agora Vai, spawnponte Aqui Agora, beleza Aqui Ok, agora eu vou dar spawnponte no lugar seguro, né Que eu tava numa escada Dá, 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 dá Tá, boa Assim Aí Ali tem uma placa escrito Nope Então a gente não vai pular pra lá A gente vai fazer O quê? Aí Ó Sensacional, velho Uou Conseguimos Agora te dou soco Mano, eu não sei O que a gente tinha que fazer com essas cabe... Eita Eu sou o Creeper de Lava Eu não tô entendendo nada mais desse jogo, velho Ó Tá, agora a gente tem que ir pro outro nível Cadê? Nível 4 A gente vem aqui na plataforma Que a gente não sabe jogar, né Com o mapa certo Então a gente... Eu tô aqui, aí pulo Beleza Esse daqui, ó É hacketing Esse daqui é pra gente... Eita Peraí que eu quebrei o bagulho Aê, pronto Agora sim, consertei Eu sou muito vandal Desculpa aí Não, 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 não Você botou o bagulho na hora que a tia tava pulando Mas... Olha, eu não vou falar nada pra... Ah, não, mute Na moral, você controlou Ah, não, velho, olha Tu vai estar afundando a empresa desse jeito, tipo Olha lá, olha Tem que pegar, vem correndo Ah, não, me matou, gente Vai Você tá me... Esse vídeo é pra me trollar, é? Não, mano Jamais faria isso Por que eu tô morrendo junto com você? Esse vídeo aqui... Quando eu consigo? Esse vídeo aqui, ele é só pra te ensinar a fazer parkour Porque eu sei, entendeu? Eu só tô te ensinando Eu não sei Vai, tua vez Olha lá, jogou como sabe Minha vez agora Aprenda um parkour com o BBR que doidão na área, gente Vai, vai, vai Ó Eita Não Você botou o bloco no lugar errado Não é assim, mano É assim porque o nome do nível é Head Hitting Jumps Ou seja, os pulos pra bater a cabeça Ou seja, nunca vamos conseguir passar Ó Olha lá, eu tava lá na frente Não, 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 não Eu não consigo passar Eu consigo Dá licença, ó Dá licença, gente Tá, vai, vai Vai sozinho Vai sozinho Vai sozinho, então Vamos ver Cadê? Cadê o bonzão? Cadê? Não, não, para Para de falar isso Para Não, não Dá licença, dá licença Cadê? Ó Vi poder Ah, para de falar Eu quero silêncio da minha vez, gente Ela tá me pressionando Olha lá Ah, eu tô pressionando Vou ficar de costas Tchau Ah, é, tu vai desistir do vídeo Não quero ver Não quero ver Calma aí, deixa eu ver se eu entra aqui Beleza, agora como é que é Não vou ver nada Ele fez assim Ah, eu entendi como é que fez Olha lá, olha lá Eu entendi como é que fez Ah, não Não, foi sem querer Ela tá pelando comigo Foi sem querer, só Eu juro Ó, gente Se vocês gostam de vídeos com o bebê Henrique doidão Doidão Vocês tem que deixar o like no vídeo É, você tem que pedir que ela não traga o mapa onde eu morro junto com ela Porque eu tô bravo É, porque o Henrique, o bebezinho, ele sabe jogar melhor que eu Então, tipo, né Pra ele é meio chato até jogar comigo Ó, ah, não Meu, é porque não tem como, velho Quer ver, quer ver, quer ver Tem sim, tem sim, ó Para, volta, volta Boa, agora espera Vai Ó, agora presta atenção Tá, vai Como é que faz? Ó, aí pega Aí pega, pula aqui, né Tá, beleza Aí vira a beiradinha Às vezes não dá certo Às vezes dá certo, ó Aqui, agora eu errei Tá Mas agora eu vou acertar, ó Dá certo Para, sai da minha frente Você come o McDonald's? Você tá ocupando todo o espaço? Nossa, beleza, bebê riquezinho Tudo bem, tudo bem Não, ó, deixa eu fazer uma vez Tu vai ficar fazendo todo o vídeo Mas você tá quebrando o meu espaço Então tá, então vai Tinha uma ideia Calma aqui O que que tu tá fazendo, velho? Uou Pode? Não Por que não? Eu tô no início, ó Aqui não dá regras, velho A gente não tá aprendendo nada de parkour A gente só tá morrendo, velho E aí? A gente tá aprendendo, ó Como construir torre Olha aqui, ó Uma torre Mas esse vídeo aqui não é pra isso, Rick É pra gente aprender a fazer parkour Tá bom Então eu vou ensinar você Vai, faz aí Me ensina Uma vez Eu vou, ó Vou passar de primeira, tá? Vai, passa, vai Eu vou esperar aqui, ó Ó, dou-lhe uma Dou-lhe duas Tá Dou-lhe três Beleza E vai Tá Aí até aí eu fui Aí chega na beiradinha Aqui, ó De boaça E cai na lava Deixa eu tentar Não Matrão, deixa eu fazer Ó Viu? Vou dar esse palpite Deixa que você me mate É, então Ó lá Calma, vai Deixa eu ver aqui, ó Ô, mas esse negócio de bater a cabeça Não é comigo, hein É, nem comigo, mano Juro É horrível esse negócio Calma aqui Acho que minha cabeça é muito grande Ai, ai, mano Foi quase Droga, calma Eu vou passar dessa desgraça Não vou deixar que o meu medo vença Ah, ó Viu? Viu, desgraça Consigo essa coisa Eu tô falando Nossa, mas Tá tão brava Tô Ai, droga Ó lá, tava lá em cima Mas desculpa Não é minha culpa Tá me fazendo Vou dar esse palpite A cada segundo Que eu ia jogar Calma Ai, bati a cabeça Ah, não Ai, tu que me mata, né Lindo Mas, ô Aqui em cima Não dá pra pular É que ele tá me empurrando Do lugar, não é? Tipo, vai Ah, então foi por isso que eu caí? Você me empurrou? Claro Ah, agora entendi Ai, meu Deus Tem um bloco invisível ali Por isso que eu bati Ai, é por isso que a gente tá batendo Ah, não, gente Aqui tem um, ó Aqui tem um Aí não dá Ah, ó, tem que ser pelo lado Que isso, velho? Para, eu ia ganhar o jogo Ela me matou a cabeça Eu ia ganhar, gente, ó Se liga Será que esse pulo é possível? Boa Não é possível esse pulo, tá? Eu ia dar esse palpite Eu ia ganhar, gente Não, mas ô Como é que tu tá fazendo pra passar daquele bloco? Desce aí Como é que faz? Profissional Ó, mas como é que tu faz isso? Não, dá licença Deixa eu ganhar Eu preciso dar esse palpite ali na frente Mas tem um bloco invisível Antes que ela... Dá licença Não, 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 não Meu Deus do céu Ela tá me matando a cada segundo que passa Calma, esse palpite Ai, meu Deus Palpite de novo Rápido Aí pula aqui Rápido Ai, não, 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 não Eu tenho que passar esse bloco Antes que ela me mate Esse é o desafio Ai, eu entendi Desafio é É não morrer pra um monte Calma, shift aqui na frente Aí pula Tô desesperada Meu, ó Tu vai deixar eu fazer o parkour ou não? Porque tá difícil Vou Pede, por favor Por favor Tá bom Parei Ó, presta atenção em mim Olha pra mim Desse palpite Olha pra mim Como é que tu passa desse bloco? Porque aqui tem... Pula correndo Aperte shift Ó Não passa Tem um bloco invisível em cima, criatura Eu tô falando Dá TP em mim E aí vê eu jogando Que eu sou profissional Quase que eu consegui ganhar agora Ah, beleza Sim, sim É porque eu... É que eu tô... Eu tô tentando ir rápido Porque eu sei que você vai morrer Consegui! Boa Consegui Deu esse palpite? Deu esse palpite? Dei, dei Ah, droga Mano Ah, não Eu não consigo ganhar nunca Porque toda hora eu tenho que... Eu morro por causa de que vai ser coisa E eu... Calma Ah, mano Eu não disse isso Eu não consigo nem Dei muito por lá, véi Ó, sabe o que eu acho que a gente precisa? A gente precisa ainda de um curso Preciso ganhar Ganhei a cabeça de bicho doido agora Ai Boa Ó, eu tô chegando Eu desisto Boa, multi Eu desisto Sabe o que eu faço com esse parkour? Sabe o que eu faço? Eu venho aqui, ó Ganhei Acabou Entendeu? Então, gente É o seguinte É... Não ganha não Se o Rick deixar Eu quero encerrar o vídeo Não ganha não Se o Rick deixar Eu quero encerrar o vídeo Não ganha não Se o Rick deixar Ele vai deixar Socorro Eu quero encerrar o vídeo Hoje Com um pedido pra vocês Vocês têm que deixar o like Se vocês não deixarem o like Eu não tenho como saber Se vocês querem mais vídeos Como esse com o Bebê Rick Porque o Bebê Rick Vocês pedem o Bebê Rick Eu trago o Bebê Rick Vocês deixam o like Pra eu saber Beleza É isso então, né? Minha cabeça tá pegando fogo Tá? Pra mim tá Já pegou fogo Pra mim não Pra mim tá normal Tá uma cabeça de ursinho Agora vai Enfim, galera É isso Muito obrigado Por que vocês assistem esse vídeo Um grande abraço Até a próxima e Falou! Multidão Eu tô aqui no final do vídeo Pra deixar um super Ultra mega salve Para a Emily Gamer Valeu, Emily Por ativar as notificações Se você quiser um salve aqui No final do vídeo É só você comentar aí Que você ativou as notificações Muito fácil Assista esses vídeos que estão aí É nóis, multidão E falou! Tchau! Tchau!